A Zilda sempre teve uma cabeleira farta, até que em junho do ano passado pegou o Covid. Nem foi a forma grave da doença, mas repare como o cabelo raliou. Saía tuxo de cabelo, aí eu fiquei desesperada. Fui no dermatologista, aí ele falou que era por causa da Covid. O Tiago já tinha uma predisposição à calvície, mas se assustou porque o cabelo passou a cair muito mais depois da Covid. Uma queda de cabelo fora do comum, além daquilo que eu já estava acostumado. E aí eu consegui passar por um médico e nessa conversa ele me explicou que isso era completamente normal depois que você sai do tratamento da Covid-19. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Medicina Capilar, a queda acentuada de cabelo acontece em um terço das pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. Às vezes o problema não aparece de imediato, mas dois ou três meses depois. E pode durar até seis meses se não for tratado. Os cabelos, eles têm um processo de renovação normal em que vão cair 50 a 100 fios por dia. Isso é normal dependendo do volume de cada cabelo, né? Essa queda que ultrapassa esse valor, ela já é considerada uma queda patológica. Então, geralmente, a pessoa percebe que é uma queda que está além do que ela tem normalmente. A dermatologista explica que a doença, mesmo em casos leves, provoca um estresse no organismo. E isso, dentre outras coisas, leva também a uma alteração no ciclo de crescimento do cabelo. É o chamado efeito telógeno, em que os fios que estão crescendo passam a fase de queda precocemente. E para frear isso, é preciso procurar ajuda. Vão ser feitos exames de sangue para ver se tem alguma deficiência nutricional, se tem anemia, se tem deficiência de vitaminas, que podem estar piorando o caso. E muitas das vezes, a gente não vai encontrar nenhuma deficiência. O paciente vai ter aquela queda única e exclusivamente pelo processo da infecção que ele teve do Covid. E aí a gente vai tratar tanto com medicamento oral, polivitamínicos, a gente vai associar loções tônicas para o paciente usar no couro cabeludo.